Depois de estar inativa durante algum tempo, foi em outubro de 2009 que a delegação da Cruz Bramalha de Montalagre, na pessoa de Diolinda Silva, se reativou. Apesar dos poucos meses em atividade, já há nítidas movimentações. Com uma loja e sede em Montalagre, a responsável fez-nos uma pequena apresentação do que se pode lá encontrar. Nesta loja podem encontrar um pouco de tudo. Roupa, calçado, vamos ter muitas outras coisas, biblôs, artigo de cerâmica, chávenas. Estamos só à espera de conseguir uma viatura para ir buscar. Porque, como é de conhecimento de todos, em Montalagre não há muita indústria e, portanto, temos que buscar as coisas onde elas estão. Nas zonas onde há fábricas e, portanto, mas precisamos de uma viatura. É isso que estamos à procura. E logo que tenhamos uma viatura, a loja vai estar recheada de coisas muito variadas. Para além de Vilar de Perdizes e Salto, estão também na sede do concelho alguns contentores espalhados, onde as pessoas podem contribuir e, assim, desfazer-se das roupas que já não são usadas, explica. O problema, os contentores, portanto, era outro problema que não existia, era os contentores. Escolha de roupa, portanto, as pessoas tinham essa preocupação, onde deixar a roupa, quem entregar a roupa. Entregar na Cruz Vermelha, na delegação da Cruz Vermelha, podem fazê-lo também, mas é sempre muito complicado, porque temos que fazer uma triagem da roupa, temos que ver a que está a melhor, a que está a pior, a que se aproveita, a que não se aproveita, a lavar, a desinfetar e não sei o quê. Então, de acordo com a Câmara Municipal e a Cruz Vermelha, portanto, a Cruz Vermelha Nacional tem um protocolo, uma firma, em que recolhe a roupa a nível nacional. E essa roupa é entregue para os países africanos, às pessoas que precisam, e também para as delegações da Cruz Vermelha. Portanto, as delegações da Cruz Vermelha, a nível nacional, quando precisam de roupa, requisitam essa firma. E a roupa vem já desinfetada, lavada, pronta para entregar às pessoas. A Câmara Municipal colaborou neste projeto, autorizando a colocação dos contentores. Portanto, em Montalegre temos cinco contentores, temos dois em salto e um em virado perdidos. Portanto, resolvemos o problema da roupa e também um problema ambiental, porque as pessoas queimavam, se depositavam nas lixeiras e é sempre desagradável a gente passar e ver a roupa aí nas valetas. E acho que foi bom para todos. Os objetivos são ambiciosos, no que diz respeito a curto, médio prazo. Estamos a pensar, a muito curto prazo, arranjar um centro de convívio ocupacional. Portanto, ocupar as pessoas com informática, com pintura, com jogos florais, com crochê, artigos de costura. Tudo o que as pessoas queiram e possam fazer. Portanto, um convívio para as pessoas colaborarem com a Cruz Vermelha e saírem de casa, conviverem uns com os outros. Isto para a terceira idade e para todas as idades. Todas as pessoas que queiram aparecer no nosso centro de convívio, eu acho que vai ser saudável. E também estamos a pensar nos jovens. Portanto, os jovens, nota-se em Montalegre, em todo o Conselho, é que os jovens não têm muito onde ocupar o tempo. Portanto, vamos arranjar uns coordenadores de juventude, que vão chamar os jovens e vamos apostar na prevenção da toxicodependência, do alcoolismo, da escolha de uma profissão e muitas outras coisas que temos em mente. Estamos a pensar também, já está em andamento o processo, partemos um voluntariado no centro de saúde. Portanto, as pessoas chegam ali cedo, às sete da manhã, não têm tomado pequeno almoço. Portanto, a Cruz de Melha vai facultar no pequeno almoço, com um chazinho, um cafezinho, umas bolachinhas. Portanto, é uma maneira também de nós dizermos às pessoas que estamos presentes e queremos ajudar. Depois temos aquela fase da engareção de fundos. Portanto, nós estamos a pensar, como devem calcular, para nós ajudar, precisamos ter. Porque se não temos, não podemos ajudar. Então, estamos a pensar, arranjar a tal carrinha que eu já tenho vindo a falar, já ando à procura dela, para, no verão, portanto, no verão fazemos umas tombolas, quem sabe até uns petiscos, quem sabe vender alguns artigos, para engarearmos receitas, precisamos de receitas. Destaca-se ainda uma iniciativa que vai acontecer no próximo mês, com o intuito de engarear fundos, para assim aumentar o espaço de manobra das atividades que no futuro possam acontecer. Agora, no dia 6 de março, em parceria com o Hotel de Montalegre, portanto, ou melhor, o hotel é que vai realizar os fados em parceria com a Cruz Vermelha. E, portanto, vamos em conjunto também participar. E é uma maneira também de a gente se envolver com a realidade de Montalegre, com a sociedade de Montalegre. Quero também, antes de terminar, eu quero agradecer, quero agradecer à população de Montalegre, a maneira como colaboraram conosco na Feira de Fumeiro, que foram muito generosos, participaram, aceitaram-nos muito bem. Têm colaborado, têm com a loja, com palavras de apoio. Isso é muito gratificante para quem está neste trabalho, para quem está aqui a trabalhar gratuitamente. Uma palavra é muito importante para nós e nós temos recebido essa palavra da população. Queria dar um agradecimento muito especial à Câmara Municipal, pelo apoio, pela disponibilidade. Está sempre pronto a ajudar, a dar-nos uma palavra, a dar-nos uma ideia, a dar-nos um conselho, uma sugestão e também a ajudar-nos em tudo, em tudo que nós temos pedido. Realmente, só com a colaboração de todos, acabamos de conseguir. Queria também agradecer ao Sr. José Maria Gomes. É uma pessoa muito especial, com um espírito solidário, muito apurado, que nos tem facilitado, que nos ofereceu gratuitamente uma loja que tem colaborado em tudo o que a gente pede. Portanto, eu queria deixar um agradecimento também para esse grande senhor. E também queria agradecer à TV Barroso por esta oportunidade. Acho que só dando a conhecer que existimos, é que as pessoas nos podem procurar. Se as pessoas não souberem que existimos ou aonde existimos, naturalmente que não nos procuram. Portanto, eu queria dar muito obrigado a todos e um abraço solidário a toda a gente que nos ajuda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto